E aí, Alice? Vamos lá, gente. A gente decidiu gravar um vídeo pra vocês. A gente vai lá no parquinho, né? Sim. E tá de noite. Sim. Tá de noite, tá frio, né? E aquela casa já tá decorada de Natal. É, já tem casa decorada de Natal. Gente, eu acho que ela vai decorada hoje à noite, porque até hoje de menino não tava assim. É, e a gente tem que decorar a nossa também, né? Gente, a gente vai gravar um vídeo. Vocês querem ver um vídeo da gente decorando a nossa casa? Por um Natal. Montando a árvore. Colocando as luzes na janela, na varanda, né? E, nossa, olha, agora cobriu a lua. Gente, a lua tá cheia. E tava bem bonita aqui, mas agora tá bonito também, né? A gente tem uma nuvem, parece que é a lua de... É, de lobo, né? Ó o carro. Lobisomem, né? Lobinha. Ó, mas agora tá bonita com aquela nuvem ali, né? É, a nuvem brilhosa. Tá uma nuvem brilhosa, né? É, a nuvem brilhosa. Já pensou se a gente tá andando aqui, aí aparece um lobo na nossa frente? Ou se aparece uma rena de Natal. Já pensou? E a rena? Como que faz? Eu não sei o barulho da rena. Eu não sei. Eu tô vendo. Igual uma bruxa. Igual uma bruxa má. Olha a lua, gente. Olha a lua. Acho que agora a lua apareceu, ó. Deixa eu filmar ali. Ah, olha ali. Que bonita, gente, a lua. Tá bem bonita, né? Eu vi uns latidos de lua. É mesmo. Mentira, a gente é de cachorro. Só pra não assustar vocês. Alice. Você tá vendo ali, filha? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Gente, o que é aquilo ali? Parece uma nave, né? Tipo uma nave espacial. Você tá vendo? Tô. Gente, olha ali. Gente, que estranho. Tá se movendo, né? Tô com medo. Tô com medo. Gente, que coisa esquisita. Vamos chegar mais perto ali pra ver. Vamos ver. Nossa, gente. Agora a gente parou aqui. E olha só. Parece aquelas naves de alienígena. Parece, filha. Tipo uma nave espacial ali. Olha, gente. Que esquisito. Gente, eu tô... Oi. Eu tô com medo. Do... Da nave espacial? Também. Mas eu também tô com medo da cobra. Da cobra? Tá vindo? Ó. Ah, mas não é cobra, não. É grilo. Um dia uma cobra já apareceu aqui. Igual que eu tô pra ajudar. Até gravando um vídeo. É, mas... Você tá com medo do quê? Daquele negócio ali no céu? Ou da... Do grilo? Que você acha que é cobra? Da nave. Da nave? É, acho que você tá mal com medo da cobra. Gente, olha ali. E agora, Alice? Olha ali algum... Algum negócio verde lá dentro. Que parecia ter três olhos e olhou pra mim. Sério? Vai acabar abduzindo você. Vai te levar lá pra... Vai fazer essa malucação. E vai te puxar. Não sei, filha. Fica comigo. E agora o que a gente faz? Ah, filha. Tá soltando raios. Tá soltando raios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai gente, a gente sentou aqui Tá meio assustador aqui também, né? Aqui tá meio assustador Porque parece que tem bicho Será que foi uma nave que fez de vento aqui? Eu sei Ai, eu tô com medo Vem cá, senta aqui do meu lado Eu tô com medo Eu tô com medo dessa floresta aqui também De aparecer um bicho aqui Tipo, não sou fã da casa Eu acho melhor, né? Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Tá mais perto Ai meu Deus, gente Mas aquilo Tá grande Ó, então vamos fazer o seguinte A gente Vai sair correndo Vamos aproveitar que tá mais calmo agora A gente vai Sai correndo É Sai correndo Tipo assim É É A gente vai correndo rápido pra casa Pra nave não alcançar a gente, tá bom? Então vem por aqui A gente vai, gente Eu acho que a nave sumiu Aqui Eu acho que Eu acho que sumiu Não tô vendo mais Nossa, filha Olha ali Ela tá tirando da gente Ela tá tirando da gente 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 Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Que é pra não perder nenhum vídeo Tchau, gente A gente vai pra casa Tchau Tchau